Verifiquem se a pochila aparece para vocês aí na página 174. Apareceu? Sim, pronto. Sim, ok. Ok? Então, vamos lá. Começando. As cidades não são todas iguais. Elas se diferenciam umas das outras pelo tamanho, pelo clima, pela localização, em margens de rio, à beira-mar, em áreas de relevo montanhoso e etc. Entre outros fatores. Preencha esta ficha. A cidade onde você mora se localiza em área de relevo montanhoso? Sim ou não? Não. Em área, Ana? Oi, em área plana? Não. Sim. Como não? Sim, vão colocar um X lá em área plana, tá? À beira-mar. Não. Não, gente. Nós estamos à beira-mar? Não. Então, prof, até porque tem o rio, o Pejoto, né? É rio. Então, à beira de um rio? Sim, né? Vão colocar um X na área plana, à beira de um rio, no interior do estado? Sim. Sim, muito bem. Agora, vamos para a B. Sobre o clima do lugar onde você mora. Se for sim, você coloca um X. Se for não, você coloca um X no não, tá? Então, faz frio o ano todo? Não. Não. Não, não. Não faz frio o ano todo. Faz calor o ano todo? Sim. O inverno é muito frio? Sim. Não. Sim, sim, sim. Chove muito durante o ano? Não. Chove bastante. Claro que chove, Vitor Souza. Chove bastante. Costuma gear? Não. Não, né, gente? Nós nunca tivemos uma geada aqui para o nosso estado. Tá bom? Ah, Mônica, sei lá. Sim. Sim. Espera aí, só um minutinho, gente. Eu acho que tem alguém me chamando aqui do outro lado. Não. Sim, Isadora. Boa tarde, Isadora. Já começamos a aula, tá? Na página 174, Isadora. Sobre a vegetação, né? Há florestas? Não. 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 Não há floresta próximo, né? Há vegetação nativa? Há vegetação nativa, sim. Há campos? Sim. Sim. Quais são os problemas mais comuns do lugar onde você mora? Poluição do ar. Sim. Lixão a céu aberto. Sim. Falta de coleta de resíduos. Poluição das águas. Sim. Falta de saneamento básico. E falta de parte e áreas verdes. Ó, prestem bastante atenção. Então, assim, lixão a céu aberto nós temos, nós temos poluição das águas, nós temos falta de saneamento básico e nós temos falta de parques e áreas verdes, ok? Sim. Sim, muito bem. Isadora, eu já falei, página 174, Isadora. Vamos lá para a próxima página. Deixa eu passar aqui para vocês. Escolha um dos problemas assinalados na alternativa anterior, assinalados na atividade anterior e escreva o que poderia ser feito para solucioná-lo ou amenizá-lo. Gente, ó, sugestão de resposta. Eu não posso dar. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês vão pegar ali alguma coisa, por exemplo, poluição do ar. Um exemplo. Qual seria a sugestão para que tivéssemos menos poluição do ar? Vamos pegar ali chão ao céu aberto. Qual seria a solução? Lembram lá em cima, nas páginas anteriores, que nós falamos sobre a questão do lixão ao céu aberto? Hã? Temos as poluição das águas. Para não termos lixão ao céu aberto, nós poderíamos fazer um aterro sanitário, né? Então, vocês vão pegar ou a poluição das águas, ou a falta de saneamento básico, ou a falta de parques e áreas ervas. Então, mãos à obra. E agora eu quero estar fazendo a correção. Vocês têm exatamente cinco minutos para estar fazendo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, prof. Ok. Sim. Entenderam o que é para ser feito, né? Sim. Não, 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 não. A gente já me abre. A gente já me abre. Não, não, não. A gente já me abre. Obrigado. Bora, João. Bora, bora, bora. Você está atrasado. Ok, Vitor. Bora, João Guilherme. Página 175. Tá. Nossa, mas está começando os ventos fortes, né? Hoje é só leitura que temos. Só. Olha só. Quanta leitura. Meu Deus. Gente, olha esse capítulo 3. Se nós quisermos, dá para nós terminarmos hoje. Porque é só leitura. Muita leitura, meu povo. Boa tarde, Meire. Tudo bem? Vamos lá, gente. Está dando certo. Prova, eu terminei. Sim, amor. O que você colocou na sua resposta, querida? Eu coloquei, entre parênteses, poluição das águas. Fecha parênteses. Nós poderíamos fazer campanhas para pararem de jogar lixo em rios, mares, repredos e etc. Muito bem. Parabéns, Dornelas. Kimberly, o que você colocou, meu bem? Falta de parques e áreas verdes. Plantar mais árvores em casa e em lugares públicos. Muito bem. Parabéns, Kimberly. Próximo. Fala, Júlia. Pode falar o seu, querida. Eu coloquei poluição das águas. Poderíamos colocar placas e avisos, conscientizar as pessoas sobre aquela questão e também colocar contorno. Muito bem. Parabéns, Júlia. As meninas colocaram falta de saneamento básico, né? A Carol e a Isabel, ter mais saneamento básico para todo mundo seria, né? Mas o que vocês fariam para que tivesse mais saneamento básico, meninas? Para que pudesse ter melhor saneamento básico? Alguém mais dos meninos? Matheus, terminou, filho? Fala, querido. Pode falar, Matheus. O último das águas. Sim, meu bem. Ele me deu na minha boca para que fome. Pé em cima. Na área de jogar lixo e outras coisas no rio. Tá bom. Gabriel, terminou também? Prova, coloquei poluição do ar. Meninas queimadas. Não entendi, Gabriel. Prova, coloquei poluição do ar. Meninas queimadas. Amor, fala mais perto do seu microfone, querido. Prova, coloquei menos queimadas. E já foi o meu telefone. João Guilherme, terminou? Ainda não. A Isadora, cadê a Isadora? A Isadora, cadê a Isadora? A Isadora entrou e saiu. Cadê? Ah, a Isadora tá aqui. Terminou, Isa? Oi, Isa? Patrícia, Gabriel. Patrícia, Gabriel. Prova, você pode repetir a resposta que eu saí, não sei porquê. Não, não é resposta. É pergunta, Isa. A pergunta é, escolha lá na página 175, de número 2. Você tem que estar com a apostila na mão, meu bem. Escolha um dos problemas assinalados na atividade anterior e escreva o que poderia ser feito para solucioná-lo ou amenizá-lo. Tá? A resposta é você que tem que dar, Isa. Harissa? Harissa? Oi. Oi. É a página 175, pergunta de número 2, tá? Geografia, tá bom? Oi? Tá bom. Muito bem, João. Muito bem, Isadora. Vamos dar continuidade, Harissa. Vamos lá, para a de número 3. A ilha do Superaguí, no Paraná, compõe desde 1991 a reserva da biosfera... Só um momento. Da biosfera, Serra da Graciosa. E em 1998, foi intitulada pela Unesco como um sítio de patrimônio natural da humanidade. Apesar disso, como podemos ver na foto, ela não está livre de ações consideradas erradas. Observe a foto e escreva o que ela representa. Aqui na foto, nós temos a carcaça de televisão, né? De uma televisão na praia da ilha do Superaguí, Superaguí, área de preservação ambiental, em Guaraquecetuba. Guaraqueçaba. Gente, que absurdo. Guaraqueçaba, no Paraná. Oi. Ela representa uma poluição, né? Na praia. Sim, com certeza. Ela está mostrando que a praia está poluída, né? Então, essa imagem ali, no meu ponto de vista, ela retrata a agressão humana ao ambiente, né? Então, é um resíduo jogado em praia de um ambiente que é de preservação ambiental. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Sim. 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 Ô, prof, não estou conseguindo ouvir. Eu não falei nada. Não estou conversando agora, meu bem. Ok. Aí está, gente. Então, a imagem retrata a agressão humana ao meio ambiente, resíduo jogado em praia de um ambiente que é de preservação ambiental, ok? Prof, eu coloquei igual a da senhora, só que eu não coloquei esse resíduo jogado em praia de um ambiente que é da preservação ambiental. Aham, tudo bem. Pode deixar, sim? Pode, sim. Por que está querendo sair da chamada, Gabriel? Professora, eu coloquei, representa a falta de conservação ambiental. Tudo bem. Ótimo. Gente, ó, para ir além. Em sua opinião, as mudanças que ocorrem no espaço geográfico podem trazer problemas para os moradores de determinado local? Explique e exemplifique. Bom, eu vou dar uma sugestão de resposta, mas vocês vão colocar a maneira de vocês, tá? Então, assim, ó, eu, no meu ponto de vista, quando alteramos o espaço em que vivemos, podemos ficar vulneráveis de diversas maneiras, né? Em alguns locais, a população pode ficar sem água limpa, por causa da poluição de rios, lagos, etc. Podem ocorrer enchentes, podem ocorrer em consequência, as enchentes podem ocorrer em consequência da construção na margem dos rios, igual nós vimos lá nas páginas anteriores. Desabamentos podem ocorrer por causa da retirada de vegetação ou de sua ocupação irregular, e etc. Esse é o meu ponto de vista, isso é uma sugestão, né, de resposta. Que eu acredito que possa acontecer, tá? Então, é a opinião de vocês, né, as mudanças que ocorrem no espaço geográfico podem trazer problemas para moradores de determinado local? Explique e exemplifique. Gente, lembram que nós conversamos sobre aquela questão das favelas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, que são construídas nos morros, e quando as chuvas são muito intensas, existem aqueles desabamentos que acabam matando muitas pessoas, devido à agressão humana mesmo, né? Porque ela já está ali, então nós vamos, como eles, né, lá no caso, não tinham locais para construção, como em outros locais é muito caro para se construir, né, comprar um lote para construir, eles acabam construindo nos morros, né, e aí acabam sofrendo as consequências com o passar dos anos, não é mesmo? Então, vocês podem colocar. Pronto. Tem, Júlia? Posso falar o que eu coloquei? Pode sim, Júlia. Eu coloquei sim, a sujeira pode trazer doenças e morros podem desabar. Tá bom. Quem mais? Fala, Kimberly. Sim, podem ocorrer desastres naturais, enchentes, poluição e desabamentos, etc. Muito bem, Kimberly. Alguém mais? Professor, eu coloquei, os moradores podem fazer doenças, estão fazendo certo e sim ou é errado. Tá. Vai, Victor, fala o seu. Pode ocasionar a poluição de água, aonde pessoas jogam tesíduos nos rios. Ok. Alguém mais? Professora? Sim. Pode falar, meninas. Sim, porque enche a água, fica suja e pode pegar doença. Muito bem. Matheus Baiano? Sim, mas alguns podem deixar as pessoas doentes. Por exemplo, a poluição das águas pode trazer doenças de pior qualidade de água por causa. Muito bem. Dornelas? Sim. Exemplo. Pessoas que moram próximas de rios podem acabar acontecendo enchentes, desabamento e etc. Ok. Gabriel? Gabriel? Sim, em alguns lugares podem causar desabamento, enchentes e falta de água. Muito bem. Harissa? Harissa? Coloquei quase a mesma coisa que a Kimbele. Oi? Coloquei quase a mesma coisa que a Kimbele. Sim, mas pode ler para mim, por favor. Sim, pode ocorrer poluição, desabamento, enchentes e etc. Muito bem. Pedro? 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 Colocou a sua resposta, querido? Sim, podem ocorrer desabamento, desabamento, poluição das águas, etc. Muito bem. Isadora? Isa? Meu filho, não estou dando para explicar direito. Está travado demais. Mas é a sua internet, querida. Nós estamos... Está tudo tranquilo. Só que, Isadora, se chegar a cair devido à sua internet, você não sai. Você deixa ele entrar sozinho novamente. Porque se você sair, você não vai conseguir entrar novamente. Tá, meu amor? Tá bom? Tá. Eu coloquei a mesma resposta aqui do Pedro. Do Pedro? Você colocou a mesma resposta? Ok, meu amor. Sim. Então, eu posso dar sequência, gente? Sim. Muito bem. Então, vamos... Tá, ok. Vamos para a sequência. Gente, olha só. No terceiro capítulo, nós vamos falar um pouco sobre o ser humano e o trabalho dele. Aqui nós vemos uma fábrica de sapatos, né? Isso ali é uma fábrica de sapatos, tá? Olhem só. Estão vendo? Dá para visualizar bem? Sim. Aí, logo em seguida, nós temos o Vasculhando Ideias, né? No Vasculhando Ideias, a primeira pergunta é a seguinte. Você já notou que praticamente tudo ao nosso redor teve o trabalho de várias pessoas? Hã? Sim, profe. Hã? Sim, né? Então, é possível notar o trabalho de inúmeras profissionais, quase tudo ao nosso redor. Em um livro, na carteira, no prédio, na escola. Então, sempre nós vamos estar visualizando ao nosso redor o trabalho de muitas pessoas, né? Nós temos os profissionais que trabalham em farmácias, nós temos aqueles que trabalham em lojas de utensílios domésticos, como, por exemplo, nós temos a Martinello, nós temos ali a Utilíssima. Então, sempre nós vamos estar vendo. Igual na escola. Na escola, por exemplo, vocês veem a mim, por exemplo, a professora Gildânia, a professora Milka, a professora Jade, a professora Eulielda. Vocês também sempre estão vendo a tia Vilma, a Maria, a tia Meire, a tia Preta, a Helpe, né? Então, todos nós somos profissionais, cada um no seu devido lugar, né? Você sabe quais produtos agrícolas fazem parte da produção de um par de sapatos? Hã? Borracha, profe? Aquelas solas de borracha? Sim! Sim, com... Oi, querida! Toro também, profe. Olha aqui, ó, gente. Vocês podem colocar aí, ó, algodão. Então, podem colocar borracha ou latex, né? Podem colocar celulose. Profe, a Júlia, ele tá falando de couro. Pode colocar? Pode colocar couro também. A celulose é para as caixas de sapato, tá? Vamos para a próxima? Perguntinha. Gente, ó, quantas pessoas devem ter trabalhado em todo o percurso do sapato que você está usando? Desde a fábrica até ele chegar a você. E aí, gente? Pronto, parece que tem muitas pessoas, porque ali na imagem já demonstra, né? O quanto das pessoas precisam. Então, houve, olha só, houve... O trabalho de inúmeras pessoas, né? Não é inúmeras pessoas, não. É inúmeros profissionais, tá? Profe, onde é o acento de inúmeras? Inúmeras? É no U, querida. Inúmeros. Ah, tá. Obrigada. Nada. Eu já já coloco para vocês a resposta ali. Eu não sei escrever rápido. Olhem lá, gente. Eu coloquei assim a minha resposta, ó. Houve o trabalho de inúmeros profissionais, como entregadores, vendedores, lojistas, administradores e etc. Beleza? Nossa, já tem meia hora que começou a aula, você acredita? Já, meu povo. Terminei, pronto. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Para início de conversa. Leia o poema, o trabalho de Olavo Bilac. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Quem que vai ler o primeiro, a primeira estrofe vai ser a Kimberly. A segunda vai ser o Matheus. A terceira vai ser a Dornelas. E a quarta vai ser o João Guilherme, ok? Vamos lá. Começa aqui, Kimberly, o poema do Olavo Bilac. Tal como a chuva caída, fecunda a terra. No estilo para fecundar a vida, o trabalho se inventou. Vamos lá, Matheus. Eu não sou o terceiro, gente. Quê? Eu não sou o terceiro. What? Não entendi nada, Matheus. Eu não era o terceiro. Não. Você é o segundo. A Dornelas que é o terceiro. Ah, tá bom. Feliz quem pode, orgulhoso dizer. Nunca fui vadido. E se hoje sou o vento do Olavo, tenho o trabalho que estou. Vamos lá, Dornelas. É preciso desde a infância ir preparando o futuro. Para chegar à abundância, é preciso trabalhar. Vamos lá, João Guilherme. Não nascer a planta perfeita. Não nasce o futuro maduro. João Guilherme, não nasce. Ah, não nasce a planta perfeita. Não nasce o futuro maduro. O fruto. E para ter a... Quê? É o fruto, não é o futuro. Ah. Não nasce a planta perfeita. Não nasce o futuro maduro. O fruto, Guilherme. O fruto maduro. E para ter a colheita, é preciso semear. Muito bem, gente. Muito lindo esse poema. Então, gente, qual é o tema principal do poema? Hã? O trabalho de Olavo Flávio. É o quê? Não entendi nada. Não entendi nada, Gabriel. Pronto. O trabalho de Olavo Flávio. Estou te ouvindo. Gente, ó, sugestão de resposta. O poema... Coloquem aí. O poema de Olavo Bilac... Relaciona... Relaciona... As transformações... Da vida... Na Terra... Com o crescimento... Com o crescimento... E as transformações... Dos... Seres... Pronto, eu não tô conseguindo te escutar. Oi? Não tá conseguindo me ouvir? Não, porque... O 555 me ligou e o... E o celular deu bug. Daí agora eu não tô mais conseguindo escutar. Sai e entra, Isa. Isso é... Mas e se eu não conseguir mais entrar? Isa, sai e se eu ouvi. Daí também acontece por muitas vezes. Tá, peraí. Tá ouvindo, Dornelas? Não, prof. Eu vou sair e entrar. Uai, mas como é que... Como é que tu tá me respondendo? Tá baixo. Eu não consigo ouvir direito. Então, erga o volume do seu celular, querida. Sim, pra ficar no máximo. É por conta que o 555 me ligou e deu bug no meu celular. Ah, mas eu tô com medo de você sair, Dornelas, e acabar não entrando novamente. Tenta aí, vê se você consegue. Eu também tô com medo de eu sair, não dá mais pra entrar. Pois é, esse que é o problema, né? Mas eu coloquei o... Tá, eu vou tentar ver só a resposta por aqui. E vou tentar colocar o celular no ouvido pra eu escutar direito. Isso. Então faz isso, querida. A hora que vocês terminarem, vocês coloquem um ok ali no chat, tá? Isa. Oi, Ju. Você tá com medo de eu ouvido? Mais ou menos. Vê se você consegue. Oi, Vitor. Coloca um ok lá no chat. Não, espera. Depois da Terra é... Depois da Terra. Depois da Terra? Sim. Com três minutos e as transformações tá ali no chat, Vitor. Conseguiu visualizar o chat, Vitor? Ah, sim. Agora eu tô vendo. Sim? Bom, muito bom, garoto. Muito bom, garoto. Que horror. Profe, eu vou tentar sair e entrar de novo Já volto Tá bom, meu amor, vai lá Profe, sim Posso beber água? Vai lá, rapidão Tá Um, dois, três Entrou, né? Tornelas Consegui, prof Ótimo, muito bem Pronto Sim Três horas a gente vai parar pra comer Hum, não era a ideia, né? Ai, eu já tô com fome O que você vai me dar pra comer, Juliana? Na aula da Giudânia Ai, prof, minha mãe fez Na aula da Giudânia tem assim, professora Na aula da Giudânia tem um tempo de vida? Tem Sério? Sério? Quando eu, ontem? Cinco minutos Tipo recreio A gente conversa Tá bom, vou dar Agora três horas Hã? É só três horas, sim Não é agora, não Agora é duas e quarenta ainda Falta vinte minutos Continuando Já voltei Tá Converse com o professor E os colegas E escreva o nome Das principais atividades econômicas Desenvolvidas na região Onde você mora Quais são as principais atividades econômicas? O garimpo O garimpo Garimpo Muito bem Produção de ouro, né? O que mais? Pecuária Pode ser a sua leitura Se vai ver isso pra ela Fica quieto pra você Gabriel 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 Tá fazendo Desliga o seu microfone Fazendo muito barulho Agrícola Sim Agrícola também Garimpo Pecuária Agrícola também Agricultura, né? Garimpo 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 Vamos lá no Siga em Frente, gente. Tá ok aí? Sim. O trabalho no Brasil. Eu quero que a Isadora... Isadora, teu áudio tá bom? Tá sim, eu acho, não sei. Tá, então faça a leitura pra mim, por gentileza. O trabalho no Brasil. Por meio do trabalho, os seres humanos transformam os elementos da natureza em produtos que são consumidos no dia a dia. Aqui no Brasil, muitas formas de trabalho resultam no fornecimento de alimentação. Matérias-primas. Elementos e matérias-primas. Para nossas indústrias, há pessoas que cultivam plantas, outras que criam animais. Outras ainda que extraem madeira e ou minérios do meio ambiente. Outras pessoas trabalham na produção de mercadorias industrializadas, como roupas, brinquedos, computadores, carros e etc. Temos também muitos trabalhadores na construção civil e muitos outros que se dedicam a comprar ou a venda de diversos tipos de produtos. Outra forma de trabalho é a prestação de serviço. Nesse grupo de trabalhadores estão professores, atores, cantores, escritores, médicos, motoristas, eletrotistas, técnicos e muitos outros. Pode continuar, Pelfi? Pode continuar. A vocação econômica dos estados brasileiros é determinada conforme os principais tipos de trabalho realizados por seus habitantes. Alguns desenvolvem atividades predominantes primárias. Predominantemente primárias. Agricultura, extrativismo e pecuária. Outros se conhecem. Ok? Concentram. Mas nas secundárias, indústrias, outros ainda têm sua vocação em atividades testes. Testes e áreas. Comércio A. Prestação de serviços. Muito bem, gente. Então, vocês viram que existem, dentre as vocações de economia dos estados brasileiros, ela é determinada conforme os principais tipos de trabalho, né? E aqui, os principais tipos de trabalhos realizados por seus habitantes, alguns desenvolvem atividades predominantes, que são as primárias. Então, as primárias é a agricultura, o extrativismo. O extrativismo é o quê? Não tem aquelas pessoas que trabalham fazendo extração de seringa? Da borracha, do latex? Então, eles trabalham como seringueiros, né? São os extrativistas. E, entre outros, né? Também tem aqueles que fazem a colheita dos açaís, também são extrativistas, tá? Aqueles que fazem colheita de cacau, também são extrativistas. Então, eles são predominantemente primários, tá? E depois, os secundários são os que trabalham com indústria. São aqueles que fazem, por exemplo, que tem uma fábrica de sapatos, que tem uma fábrica de tubulação, que tem uma fábrica de plástico, e entre outras. São inúmeras, tá? Então, esses são os secundários. Aí, os terciários são os do comércio, aqueles que prestam serviço. Por exemplo, a Martinello, a Utilíssima, a Rio Móveis, todas são prestadoras de serviço. Então, elas estão prestando serviço a quem? A nós, não é mesmo? Deu pra entender? Pronto. Teve uma palavra ali que eu fiquei curiosa. O que é a vocação econômica? Vocação econômica? A vocação econômica é o seguinte, qual é o desenvolvimento da economia? Por exemplo, qual é a sua vocação econômica? No que você pretenderia trabalhar? Ou o que você pretende trabalhar quando adulta? Entente isso. Então, a sua vocação econômica é o quê? Primária, secundária ou terciária? Fala pra mim. Terciária. Terciária, muito bem. Por quê? Porque você vai estar trabalhando em prol das pessoas, correto? Mais alguma dúvida? Não, somente. Obrigada. Muito bem. Podemos seguir, então, pra próxima página? Ô, professora, a minha lapiseira quebrou. Posso ir pegar um lápis? Sim, pode ir lá. Vai lá correndo. Ali, bem embaixo, na imagem daquela página 179 que estávamos lendo, nós temos o Centro Financeiro do Rio de Janeiro, que concentra grande número de escritórios e sédios de empresas de diversos setores, né? Então, dá pra vocês visualizarem ali. Atividades primárias. Olha aqui, ó. É o que a prof estava explicando pra vocês. Eu quero que, por gentileza, a Júlia Cervantes faça a leitura pra mim. Pode ser, Júlia? Bili? Sim, prof. Por gentileza, passa a leitura das atividades primárias. Ok. Atividades primárias. Os trabalhadores exercem funções em diversos tipos de atividades. As atividades primárias estão ligadas à natureza, aos recursos naturais. E podem gerar matéria-prima para outros setores, como o secundário e o terciário. As principais atividades primárias são o extrativismo de outros... Não, extrativismo mineral, animal e vegetal. Isso. A agricultura e a pecuária, a retirada artesanal de ouro da natureza, é um tipo de extrativismo mineral. A coleta de raízes é um tipo de extrativismo vegetal. A caça e a pesca são formas de extrativismo animal. Muito bem. Deu para entender quais são as atividades primárias? Logo em seguida, nós temos ali na imagem abaixo, nós temos assim, ó. Nós temos uma imagem, né? Essa imagem ali, ó. É a imagem aérea de tanques utilizados para a criação controlada de peixes no mar. Atividade de extrativismo animal, tá? Então, o extrativismo animal, ele é uma das atividades primárias, tá? No louco. Sim. O extrativismo animal, ele é, por exemplo, vai exportar peixe ou você só pesca e está fazendo extrativismo animal? Não, você é um criador, né? Você é um criador, você não está nem importando e nem exportando. Você é um criador, você tem um, ali ó, igual tá aparecendo na imagem, aqueles tanques de peixe. Então, você é um criador de animal, tá? Então, você é um extrativista. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos ver. Eu quero que a Isabel e a Carolina façam a leitura dessa página de número 181, por gentileza. Pronto, a Isabel vai começar, tá? Tá bom. As propriedades diferentes entre si de acordo com a... Diferem, amor. Que desenvolvem em alguma é cultivada uma única cultura, monocultural. São normalmente grandes fazendas, onde se utilizam máquinas para preparar o solo plantar. As sementes realizam a irrigação e a colheita. Nelas constatam-se pessoas especializadas para cada edapa da produção. Essa propriedade costuma produzir grandes qualidades de um mesmo produto para abastecer grandes mercados dentro ou fora do país. Agora, quem vai ler? Tá bom, continua. Em propriedade médias e pequenas, é mais comum o cultivo de produtos diversificados policultural. E, nelas, geralmente, se emprega mão de obra familiar. Seu produto costuma ser vendido no mercado interno, geralmente na região onde a propriedade se encontra. As grandes propriedades rurais destinadas à grande produção monocultura são denominadas latifundios, produtivos. As pequenas propriedades, por sua vez, são chamadas de minifundios. Muito bem. Gostei da leitura, viu, meninas? Obrigada. Então, aqui nós temos uma fazenda ali, né? Que parece ser uma fazenda de cana de açúcar. Vamos ver. Um exemplo de latifúndio produtivo. Grande extensão de terra destinada ao plantio da cana de açúcar. Realmente. Olhem lá. Que coisa mais linda, né, gente? Então, nossas atividades econômicas, elas são desenvolvidas por diferentes setores, que dependem uns dos outros. Ok? Já imaginou uma indústria de alimentos sem receber trigo, soja, leite e outros produtos que são fornecidos por atividades como a agricultura e pecuária? Vocês já imaginaram, gente? Conseguiram imaginar como seria essa indústria se ela não tivesse o recebimento de trigo, de soja, de leite, entre outros produtos, né? Como seria? Não seria uma indústria, não é mesmo? Arissa, por gentileza, faça a leitura da agricultura. A agricultura é uma das atividades econômicas mais desenvolvidas em nosso país. Cultivamos diversos produtos que servem de sustento para a população brasileira e de matéria-prima para diversas indústrias ou para a pecuária. O milho, por exemplo, pode ser produzido para a alimentação dos animais. Praticada na área rural, ele envolve o preparo do solo para a plantação e a colheita. A agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes para os seres humanos e emprega um grande número de trabalhadores em todo o mundo. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura, tá? Então, como aqui já foi falado, a agricultura é uma das atividades econômicas mais desenvolvidas em nosso país. O que, por exemplo, o que podemos cultivar na agricultura? O que podemos plantar? Nós podemos plantar a soja, o arroz, o milho, o frigo, o café. Então, eles servem de sustento... Oi? Não entendi, pode repetir? Ana também, professora? Sim, mas... Sim, mas vejam bem, nós estamos falando sobre... Sim, claro, eles servem para o sustento da população brasileira, né? Então, podemos... Olha só, também temos as hortas, né? Que podem ser cultivadas a alface, a rúcula, a beterraba, o rabanete, a cenoura e entre outros, né? São inúmeros, né? Então, olha só... A matéria-prima, ele está falando assim, cultivamos diversos produtos que servem de sustento para a população brasileira e de matéria-prima para diversas indústrias ou para a pecuária. Como, por exemplo, o milho. Gente, o milho, ele pode ser produzido para a alimentação dos animais e para nós também, porque é do milho que é feito a farinha de milho, né? E a farinha de milho nós usamos para muitas coisas, para fazer um pão, para fazer um bolo e para fazer uma polenta e inúmeras outras coisas, correto? Então, tudo isso é praticada... Por exemplo, essa questão do milho, ela é praticada na área rural. Então, ela envolve o preparo do solo para a plantação e a colheita, né? Nós não vamos estar fazendo isso dentro da cidade, né? Se fizermos, é uma pequena plantação para o nosso consumo mesmo. Por exemplo, nós podemos plantar aí alguns pezinhos de milho no fundo do quintal e para o nosso próprio consumo, para comermos milho verde, né? Então, a agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes para os seres humanos. Por que ela é mais importante? Que sem ela nós não sobreviveríamos, gente. Se não tivesse... Professora, a Isabel contou uma mensagem aqui dizendo que a Kimberly está falando com você no WhatsApp. No WhatsApp? É. Oxe, mas gente, eu não posso estar parando para olhar o WhatsApp, não, gente. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Não, não estou vendo... Ah, Kimberly. Prof, eu não consigo entrar. Eu falei, não saiam. Se sair, não conseguem entrar mais. Você está vendo? Gente, pelo amor de Deus, eu já avisei vocês. Se sair, não consegue, entra mais. Oh, meu Deus. Aí, ó. Aí, eu tenho que ficar respondendo. Gente, ó. Não dá. Vocês não podem estar saindo. Isabela e Dornelas. Avisa ela que não é para estar saindo do coisa. Se cair, permanece ali. E espera entrar, senão vocês não vão conseguir entrar novamente. Eu já avisei desde o começo. Tirou toda a minha linha de raciocínio. Ó, agora vamos continuar. É, aqui nós temos uma plantação de café, que é em propriedade rural. E o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, tá? Essa foto é de 2015. Logo em seguida, aqui nós temos um pivô central utilizado na irrigação de uma plantação de soja. Quem conhece ali para o lado de Sorriso, Sinop, tem muito esses pivôs de irrigação, tá? E o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Peraí, deixa eu tentar ver se é ela aqui. Conseguiu entrar? Ah, nada? Kimberley? Nada. Não posso fazer nada. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial dessa cultura, tá? Da plantação de soja. Aqui mais embaixo nós temos a pecuária. Deixa eu escolher alguém para ler sobre a pecuária para mim. É, Castro, faça a leitura para mim, mas bem com o passado, ok? Gabriel Castro. Profe, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pecuária. A pecuária é a criação de animais, geralmente praticada no campo, mas pode ser praticada em menor escala, na cidade. A pecuária engloba a criação de animais para a produção de carne, couro, leite e seus derivados. Manteiga, iogurte, queijo, etc. Além da criação de ovinos, animais comuns. Mais comum, não é animais. Ovinos mais comum. Na região nordeste. O chão, tu tá ligado aí? Mais comum, por questões climáticas, na região sul do país, e de caprinos, mais comum na região nordeste. Na região nordeste. Dos ovinos, aproveitamos, além da carne, e sua lã. Sua lã, né? Além da carne, nós aproveitamos a lã. Ó, eu vou dar um tempo pra vocês. As 16, perdão, as 15 e 9 nós temos que estar a postos novamente, ok? Vocês podem conversar aí à vontade, se vocês quiserem. Podem tomar água, podem comer. Tô dando direito a vocês, tá? Mas, só isso mesmo. Daqui cinco minutos voltamos, tá? Eu vou tomar uma água e vou tentar comer alguma coisa também, ok? Quebrou? Ah, foi uma rainha. Oi, gente. Oi, gente. Pronto. Pronto. É, mas vocês deveriam fazer aula. Gente, vocês conhecem a Duda do Capone? Eu conheço. Ela tá aqui em casa comigo. O quê? Quem é que fechou meu microfone? Não se esqueçam que a aula está sendo gravada, tá, gente? Não se esqueçam que a aula está sendo gravada. Não se esqueçam que a aula está sendo gravada. Não se esqueçam que a aula está sendo gravada. Não se esqueçam que a aula está sendo gravada. Não se esqueçam que a aula está sendo gravada. Duda, você não está assistindo as aulas por quê, Duda? Porque as que eu ainda... Eu também nem que em casa, as vezes. Ah, entendi. Vamos voltar, gente? Já deu o tempo, já. Cinco minutos. Então, nós estávamos falando sobre a pecuária, certo? A pecuária é a criação de animais no campo, né? Ela pode ser feita em menor escala na cidade, mas a pecuária, ela engloba a criação de animais para a produção de carne, né? Como foi falado, de couro, de leite e seus derivados. Por exemplo, a manteiga, o iogurte e o queijo, né? Que são feitos e algumas outras coisas também. Por exemplo, é feito requeijão do leite, né? É feito doce de leite, tá? Então, além de criação de bovinos, mais comum por questões climáticas na região sul do país, perdão, além da criação de ovinos. Vocês sabem o que são os ovinos? São as ovelhas? Sim, são as ovelhas. E os caprinos, vocês sabem o que são caprinos? Os cabritos. Muito bem. Só que os cabritos, eles são mais comuns na região do Nordeste, né? Por que será que eles são mais comuns na região do Nordeste, gente? Vocês sabem me dizer por quê? Quem? Por conta do clima? Devido ao clima e devido à alimentação, né? No Nordeste, a maioria dos caprinos, eles são criados, vocês sabem com o quê? Com o quê? Com aqueles cactos, não tem que dar... Não é cactos, eu tenho um outro nome específico. Ele é tipo cactos, né? Na verdade, é um cactos. Não, barbosa. Que barbosa? É babosa, menino. Não, mas não é com babosa. É o cactos. Ele é tipo uma palma. Eu acho que nós vamos ver ainda, nas sequências, nós vamos poder estar visualizando. Eu não sei se em geografia, mas talvez em outra matéria, tá? Então, a criação de gado bovino no Rio Grande do Sul, tá ali a imagem, né? Ali em cima. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, tá? De carne. E possui o segundo maior rebanho bovino do mundo. Vocês já pararam para analisar? Ó, já essa imagem é de uma mulher indígena da etnia Pipipan, com sua criação de caprinos. Essa comunidade é no Travessão do Ouro, em Floresta, no P... É Pernambuco ou é Piauí ali, hein, gente? P... É Pernambuco ou é Piauí? Pernambuco? Pernambuco, pronto. Ah, muito bem. Eu pensei que vocês não iam saber dizer para mim o que era essa sigla. É, gente, agora deixa eu procurar alguém aí para fazer a leitura. Só um momento, por favor. Eu quero que... O Pedro. Pedro, faz a leitura do extrativismo, por favor. Pronto. Extrativismo é a mais antiga das atividades econômicas, engloba a extração artesanal de minérios do solo e do subsolo, de vegetais e de animais para substância e também para fins comerciais e industriais. O extrativismo mineral pode degradar muito o ambiente, muitas paisagens, sobretudo quando a exploração se dá na superfície do sol, são modificadas por completo. Extrativismo vegetal ainda é feito. Ele tem muitos sacos de forma... E ainda é feito em muitos casos. De forma desenfreada, ameaçando certas espécies em muitas regiões. Contudo, a exploração de vegetais vem ocorrendo de forma sustentável, respeitando as características e o tempo de produção a cada espécie. Muito bem, gente. Então, o extrativismo, vamos falar do primeiro, que é a extração do minério, né? Por exemplo, o ouro. Quando se é feita a extração do ouro, infelizmente há uma degradação muito grande do solo, correto? Só que hoje estão exigindo que onde se é extraído o ouro, se volte a fazer a plantação. Claro que não vai mais ser uma plantação nativa, né? Mas existe aquela programação que eles têm, que é o reflorestamento, né? Assim como outras, né? Aí nós temos aqui a foto da extração de latex, que é de uma seringueira, né? Esse líquido é utilizado na produção de borracha, por exemplo. Isso aqui, a extração de latex, ela é feita em que estado, principalmente? Vocês sabem? Saibem, gente, ou não? Oi? Estou sozinha? Gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, eu estou ouvindo. Sim. Alguém sabe responder? Não. Não sabe, João Guilherme? Arissa, sabe me dizer onde é feito grande parco? Não. Vocês lembram quando uma vez nós falamos, o ano passado ainda, sobre aquele cara que foi morto devido a que ele queria proteger a floresta para não ter mais extração da borracha, ou seja, das seringueiras. Como é o nome dele? Meu Deus. Deu um branco. Professora, qual é a pergunta que a senhora fez? Eu perguntei se vocês sabem onde se dá a maior parte da extração do latex. Minas Gerais? Não. Alguém? O prof, o prof, é no distrito de Santa Rita? Não. Fala, Vitor. É no Pará? Também, Vitor. Mas a maior concentração dele é no Amazonas, tá? A maior concentração do extrativismo do latex é no Amazonas. Vamos lá. Exemplo de indústria mineradora. Uma atividade do setor secundário que pode causar muita degradação ambiental. Vista da mina da Alegria, pertencente à mineradora de Samarco, no complexo de Mariana. Na Serra do Caraça, distrito de Santa Rita, Durão, Mariana, Minas Gerais, 2016. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o maior desastre ambiental do Brasil, causado pelo rompimento da barragem de fundão, utilizada para armazenar rejeitos de mineração. Vocês lembram do que aconteceu com o rompimento dessa barragem lá de Mariana, que matou muitas pessoas, degradou muito o ambiente? Foi falado, né? Sobre isso. Nós comentamos muito dentro do colégio sobre essa questão aí. Desse rompimento dessa barragem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades secundárias, tá, gente? Passei. Atividades secundárias. Eu gostaria que o Vitor começasse a leitura, por gentileza, e eu vou dar a ordem de parar e o outro continuar. Vitor, comece a leitura. As atividades secundárias estão ligadas aos diversos tipos de indústrias que transformaram recursos naturais em produtos. Que transformam, prestem atenção na leitura. Pode continuar. Que transformam recursos naturais em produtos. Elas englobam a produção de mecadorias, especialmente de forma mecanizada e em grande escala e abrange tanto a extração de produtos naturais e indústria extrativa quanto sua transformação indústria de transformação ou ramo de construção civil responsável pelo planejamento e pela estruturação de edifícios, residências, usinas e viadutos. Também é uma atividade secundária. Continua aqui, por favor. Vitor, a Kimberly vai continuar. Ela não conseguiu mais entrar. Continua, Dornelas. Desenvolvidas, sobretudo em áreas urbanas, as agências costumam estar localizadas perto de seu principal mercado consumidor, em regiões próximas aos locais de extração de suas matérias-primas ou ainda em áreas que oferecem facilidade de acesso ao sistema de transporte para o escoamento do produto final. Continua, Dornos? Sim. No Brasil, nas últimas décadas, tem aumentado o número de fábricas localizadas próximas às áreas de plantio. São chamadas... Plantio. Plantio. São as chamadas agroindústrias. Continua, Matheus Paiano. No Brasil, na azul... Espera aí. Não, as indústrias. As indústrias precisam para funcionar um grande número de trabalhadores, desde aqueles que operam e fazem a manutenção de máquinas até o pessoal da logística, como motoristas e entregadores. Passando por serviços de escritório, secretários e almoxarifes. Almoxarifes. Que seriam almoxarifados, né? Entre muitos outros. Muito bem. Aí, ali na imagem, nós temos ali embaixo, né? Nessa próxima imagem, nessa primeira imagem ali, nós temos ali um estaleiro que é em Ipojuca, Pernambuco, né? Aí, logo mais embaixo, nós temos indústrias de celulose em Suzano, São Paulo, tá? Essa é uma indústria de celulose. O que que é celulose, gente? Hã? Material que faz caixas de sapato, profe. A celulose é o papel, gente. O papel chama-se celulose, tá? João Guilherme, comece a leitura, por favor. Atividades terciárias. Ó, lê devagar, tá? E presta bastante atenção. Desenvolvidas, principalmente em áreas urbanas. As atividades terciárias produzem mercadorias não materiais, como, por exemplo, o comércio, isto é a compra e a venda de produtos. A compra e a venda de produtos. Em diversos tipos de estabelecimento. Supermercados, concessionárias e automóveis. Lojas de produtos e de limpeza, etc. Comprar e vender são atividades econômicas não materiais. Os bancos também desempenham atividades imateriais. emprestar dinheiro é uma atividade imaterial. Uma consulta médica é uma atividade imaterial. Todos os chamados serviços são produtos econômicos imateriais. O comércio abriga uma grande quantidade de profissionais, como vendedores, vitrinistas, operadores de caixa, entregadores, motoristas, e etc. As atividades executadas por esses profissionais são imateriais. E por isso, são classificadas como pertencentes ao setor terciário da economia. Vamos? Ah, tá. Então, logo aqui mais embaixo nós temos essa imagem, que essa imagem é de uma banca de rua utilizada para o comércio de frutas em Olinda, Pernambuco. Pergunta de número um. As cidades oferecem vários serviços a seus moradores. Lixe os serviços urbanos que você conhece. E aí, gente? Lixe os serviços urbanos que você conhece. E aí, gente? É tipo aquele comércio de frutas, ou seja, ó, por exemplo, aqui, ó, vocês podem citar os mais diversos tipos de atividades profissionais que não geram ou que não tem como objetivo principal a geração de bens materiais realizadas em espaços urbanos. Por exemplo, quais são? me dê o o exemplo de uma. Me dê o exemplo de... Prof, professores ou professoras são serviços urbanos? Não. Não. Não são serviços urbanos, né? Os serviços urbanos... Engenheiro também, não? Urbanização. Gente, ó, a cidade oferece vários serviços a seus moradores. Prestem atenção. Lixe os serviços urbanos que você conhece. Aí, eu falei que vocês podem citar os mais diversos tipos de atividades profissionais que não geram, ó, que não geram ou que não tem como objetivo principal a geração de bens materiais realizadas em espaços urbanos. Os bens materiais são o quê? Hã? Alimentos e frutos. geram né? Perante? Perante, o que mais? Hã? O que mais, gente? O que mais, o que mais? Já foi dado dois, ó. Perantes, açougueiros, o que mais? Ferreiro? Oi? Ferreiro? Ferreiro? Acho que não, né? Poderíamos dar uma... Pescadores? Né? Coloquem aí, etc. Colocaram, ó, feirantes, açougueiros, pescadores e etc. Tá? Prof, o que é beirantes aí que você falou? Feirantes, não é beirantes, é feirantes. Ok. Comércio, Matheus Paiano também colocou ali, ó, comércio, comércio também, viu? Feirantes, feirantes, povo. Já? Professora? Sim? Feirantes, açougueiros, pescadores, comerciantes e etc. É isso. É isso. comércio. Obrigada. Nada. Podemos continuar? É, eu quero que novamente a Carol e a Isabel façam a leitura. A Carol vai ler até nacional e a Isabel até remuneradas e depois a Carol novamente. Vamos lá, Carol, começa a leitura. Trabalho infantil. Trabalho infantil. A Constituição Federal, em seu artigo 7, proíbe no Brasil o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Nos últimos 20 anos, com a adoção de políticas públicas voltadas a esse problema, o Brasil reduziu de maneira significativa. O número de crianças e adolescentes que trabalhavam no país, entretanto, muito ainda precisa ser feito para a erradicação do trabalho infantil em todo o território nacional. Estudos demonstram que trabalho infantil prejudica o desenvolvimento... Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Estudos demonstram, Isabel. Estudos demonstram que trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual das crianças e dos adolescentes que exercem estas jovens. São afastados no convívio familiar e perdem o tempo valioso que surgiam para brincar, descansar e estudar, além de ficar vulneráveis e adversas formas de violência. O trabalho precoce, o trabalho precoce, pode também levar a queda do desempenho ou ao abandono escolar. Por vezes, também acabam conduzindo essas crianças e esses adolescentes a uma vida adultal limitada na qual exercem subpregos com salário baixo e em condições pergadais. Esses fatores acabam contribuindo para a perpetuação da pobreza e a reprodução das desigualdades sociais. Além disso, pesquisa aponta a existência de uma estreia entre o trabalho infantil e a pobreza. Posso continuar, prof? Pode. De acordo com esses estudos familiares, mais vulneráveis tendem a empregar mão de obra infantil em suas lavouras comércios e serviços domésticos, não remunerados. Remunerados. Continua. Ei, Carol. Agora é a Carol. Carol. Esses mesmos estudos mostram que as taxas de trabalho infantil aumentam em regiões afetadas por secas, inundações e más colheitas. Pois, para amenizar os dados econômicos sofridos, as famílias acabam utilizando seus filhos como mão de obra. Muito bem, gente. Agora eu pergunto para vocês. Qual é a posição de vocês sobre o tema trabalho infantil? Qual é a posição? De que maneira vocês se posicionam? Vocês acham correto a questão do trabalho infantil ou não? Não. O que você acha, Marisa? Não. Me diz o que você acha. Você acha correto? O Matheus já colocou aqui que ele acha incorreto. Eu também acho. Muito incorreto. Quem mais concorda comigo? Eu, a Isabel. E a Carolina. Eu, professora. Eu também concordo. Né? Mesmo porque o trabalho estravo, ele faz com que as crianças, muitas vezes, elas parem de estudar, né? Parem de ir para aula. Isso acontece muito no Nordeste do nosso país, tá? Onde o custo de vida é muito baixo. Não se tem muito. E aí, os pais acabam levando os filhos para a roça para trabalhar, tá? Para ajudar na roça. Como eles não têm condições de pagar as pessoas para fazerem o trabalho, então eles acabam levando os próprios filhos para fazer esse tipo de trabalho. E acabam tirando as crianças da escola, tá? E as crianças também acabam perdendo a infância delas, né? Exatamente. Acabam, de uma forma ou de outra, acabam perdendo a infância. Eles acabam pulando etapas da vida deles, né? Por quê? Por exemplo, esse momento, tudo bem que nós estamos em um momento de pandemia, mas nós não estamos em sala de aula, mas nós estamos aqui. Nós podemos nos ver, nós podemos falar, nós podemos tirar dúvidas. É ruim? É. Mas, pelo menos, nós não estamos ociosos, sem fazer nada. Vocês vão estar estudando do mesmo jeito. É claro que dentro de sala de aula é diferente. O nosso tempo de aula é maior, né? Mas, ainda assim, gente, eu vejo que a criança, toda criança, ela tem o direito de estudar. Então, muitas crianças, elas são tiradas do seu lugar, né? Por exemplo, tirada de estarem dentro da escola, estudando, para estarem fazendo trabalhos de adultos, né? Outra questão também que temos no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos muitas crianças que estão dentro do tráfico. Por quê? Por que que vocês acham que essas crianças estão lá? É porque, muitas vezes, as famílias vivem em péssimas condições. E aí, eles acabam achando que esse é um meio de tirar a família da pobreza, tá? Mas, eu acredito, assim, que a família que deveria estar se prontificando, se prestando, a questão de levar o filho para dentro da sala de aula. Porque, vejam bem, sim. Às vezes, as famílias não têm condições de cagar a escola e a favela acaba influenciando eles aí ao caminho das drogas, né? Exatamente, querida. Só que, assim, quando não se tem, igual vocês, vocês, por exemplo, vocês estudam em um colégio particular, né? É, então, nós estamos aqui com vocês, com as nossas aulas online. Só que os colégios, eu tô com uma mocinha aqui do meu lado, tá? É uma amiguinha que eu tenho aqui. Ela, qual é a sua série que você tá estudando? Oitavo. Ela tá estudando oitavo ano, tá? Só que ela, tá aqui a apostila dela, eu vou até mostrar pra vocês. A apostila dela, olha aqui, ó. Tá? Ela não tem aulas igual nós temos. Ela não tem apostilas igual nós temos a nossa apostila, tá? Então, a apostila vem lá, é... A Secretaria de Educação manda isso aqui e eles têm que se virar. Fazer, eles não têm um auxílio, tá? Então, vocês, a diferença de vocês, de estarem em um colégio particular, é que vocês têm o auxílio do professor. O professor está aqui com vocês, vocês podem tirar a dúvida que vocês têm, né? Então, essa é a diferença. Mas, ainda assim, gente, eu vejo que os pais, eles não têm... Eles não têm o porquê fazerem isso com os filhos. Eles têm que incentivar os filhos a estudarem, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi? Alguém quer falar mais alguma coisa em relação? Não, porque eu já tirei todas as minhas dúvidas. Ok. Então, vamos dar sequência, tá? Nessa próxima página, que é a página 100... Olha, converse com o professor e os colegas sobre o trabalho infantil. Foi o que nós fizemos, né? Então, na 189, nós vamos estar falando sobre... Por meio das atividades econômicas realizadas pelos seres humanos, os bens e serviços são consumidos e utilizados diariamente, tá? Então, preenche o quadro com base na relação existente entre os produtos e serviços que você consome e os setores econômicos de onde eles provêm. Por exemplo, produtos ou serviços. Temos o setor primário, setor secundário e setor terciário, tá? Aí temos local onde você encontra e adquire esses produtos ou serviços. Vocês adquirem onde? No local... Esses serviços que vocês vão colocar aqui, tá? Então, vocês... Isso aqui é a nossa tarefa pra próxima aula, ok? Aí vocês vão colocar ali, ó... Então, vai ser pra casa? Tarefa pra casa. Isso mesmo, dona Rarice. Frequência com a qual você consome esse produto ou utiliza esse serviço raramente, de vez em quando, frequentemente, ou etc. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Produtos ou serviços? Produtos. Eu vou falar do produto. O queijo. Ele é um produto do setor primário, do setor secundário ou do setor terciário? Segundário? Secundário, né? Porque ele é de onde? Qual é o setor dele? É o setor da pecuária, não é mesmo? Então, o local onde você encontra e adquire esse produto ou serviços. Qual é o local que você encontra? Nas indústrias? Nas indústrias, né? E a indústria, ela faz parte do setor primário, do setor secundário ou do setor terciário? Terciário? Terciário, muito bem. E você consome com frequência, como é que é? Frequência com a qual você consome esse produto ou utiliza esse serviço? É raramente, de vez em quando ou frequentemente? Eu tomo as vezes, mas eu tô comendo pelo mais cruz. Raramente. Então, isso ali é um exemplo. Ô, professora. Sim. Tipo, então, vamos dizer, igual a senhora deu o exame do queijo. Eu vou, na última eu vou falar se é raramente que eu como queijo, se é frequentemente. Isso. Ó, eu tenho outro exemplo também, tá? Eu tenho um exemplo. Dali, de produtos e serviços, é possível que vocês possam listar, por exemplo, alimentos, como verduras e carnes e etc. Aí, na segunda ali, vocês podem colocar produtos industrializados e suas próprias moradias, né? Na terceira, vocês podem colocar compras em mercados e serviços, como médicos, aulas e academias, restaurantes e etc. Tá? Por exemplo, essa terceira ali, ó. São exemplos que eu tô dando pra vocês. Tá? Então, vocês vão fazer isso ali, é tarefa de casa, tá? Deixa eu colocar aqui. A bateria do nosso celular tá descarregando. Nós já estamos quase terminando a aula, falta 15 minutos. Segura aí. Hora de organizar. Trabalho humano. Envolve vários setores da economia, certo? Envolve o setor primário, setor secundário e setor terciário. Todos fundamentais para o desenvolvimento do país, ok? Então, a economia é um fator fundamental para o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Com base nisso, relacione as atividades econômicas com os setores aos quais pertencem. Nós temos o setor primário, setor secundário e setor terciário. A fabricação de produtos de higiene e limpeza, de que setor que é? Setor primário? Oi? Setor primário? Não, é um setor secundário, gente. Tá? É secundário. Então, vamos colocar o S ali. Agricultura e pecuária é do setor primário, secundário ou terciário? Primário. Segundário? Primário. Agricultura e pecuária é primário, tá? Coloquem o P. Produção de roupas e brinquedos. Qual é o setor? Terciário. Secundário. Secundário, Pô. Produção de arroz, feijão, trigo e laranjas. Secundário? Oi? Secundário? Primário. Primário. Gente, vocês não prestaram atenção. Prestadores de serviços, médicos, professores, pintores, arquitetos e etc. Qual é o setor deles? Terciário. Hã? Terciário. Terciário. Tá? Então, coloquem o T. Vamos lá, gente. O algodão é matéria-prima de diversos produtos, como camisetas, calças, agasalhos, sapatos, roupas, roupas, de cama, bolsas e etc. Como você imagina que o algodão colhido nas lavouras se transforma em todos esses objetos? Passando pela fábrica? É, na verdade, é numa indústria de fiação, né? Ó, deixa eu só ler um exemplo aqui pra vocês, pra vocês ficarem mais antenados sobre a transformação desse objeto, desses objetos. Então, o cultivo de algodão é uma atividade econômica ligada ao setor. Qual setor que ela é ligada? Qual setor? Primário, secundário ou terciário? Terciário? Não, é primário, tá? Ele faz parte da agricultura, filho. Tá? Então, ele é primário. Ele faz parte da agricultura. As plantações de algodão, tá? Terciário, já é depois que se é feito as camisetas e tarará, tarará. Tá? Então, na indústria de fiação, ele é transformado... Oi. É na dois? É na dois, meu filho. É primária que a senhora falou? Não entendi. É primária a segunda que a senhora falou? Não, não é. Eu só tô dando um exemplo pra vocês, gente. O exemplo que vocês quiserem colocar na dois é essa. Na indústria... Escrevam aí. De fiação, vírgula. Ele é transformado... Em fios, vírgula. Professora? Sim. Tipo de em... Tipo de em... É o quê? Em fios. F-I-O-S. Fios. Vai entrar a réplica lá no final também. Dentro do quarto. Ele entra dentro do quarto e vai embora. Em fios... Colocaram? Vírgula. Vírgula. Os quais... Vírgula. Por sua vez... Vírgula. São... Transformados... Em tecidos... Na indústria têxtil. Beleza, gente? Pronto. Produtora. É indústria. Depois da indústria é qual a palavra? Um de cada vez, gente. Por favor. É... Depois da indústria. É qual... É... Qual a palavra? Depois da indústria. Da última indústria. Têxtil. Ó. Têxtil. Peraí. Têxtil. Peraí. Essa é a palavra. Então, gente. Dali... Os tecidos, eles são vendidos para as indústrias de confecção. Onde são produzidos os vestidos, as camisas, as camisetas e etc. Tá? Eu quero que vocês se lembrem que a indústria diz respeito ao setor secundário. Tá? O algodão faz parte do setor primário. Que é das... No caso da agricultura. Mas, depois de passar pela indústria, ou seja, pela transformação, ele vai para a confecção. Indústria de confecção. Aí, ele já passa a ser um... Ele já passa a estar no setor secundário, tá? Então, esses artigos ou bens econômicos são vendidos para a loja. Que já vem do setor terciário. Então, ele começa lá no setor primário. Do primário, ele vai para o secundário. E do secundário, ele vai para o terciário. Entenderam a situação? Sim. Entendam, gente? Sim. Muito bem. Então, vamos continuar. É possível estabelecer relação entre os três setores de produção? Ou seja, entre os três tipos de atividades econômicas? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. É aquilo que eu expliquei. Ele passa pelo setor... Ele vem do setor primário, passa pelo secundário e termina no terciário. Então, agora eu quero que vocês expliquem de que forma ocorre essa relação. Pelo trajeto que ele faz? Exatamente, gente. É com base no percurso realizado. É a mesma coisa. Percurso e trajeto é a mesma coisa. Então, vocês vão colocar ali, ó, com base no percurso realizado. E ponto. Tá? Aí, vocês querem fazer essa outra na próxima aula? Pode ser, né? A última página do terceiro capítulo? Pronto. Pode ser? Pode ser, professora. Pode falar. Professora, depois de com base... Qual a última palavra? Com base... No percurso... Realizado. Entenderam? Oi? Sim. Obrigada. Nada. Então, gente, ó... Agora já são... Três e cinquenta e seis. Tá? Não dá tempo de nós terminarmos... Oi. Percurso é com sua cedilha no final, né? Vou escrever pra você. Viu? Percurso não é com C cedilha, é com S. Professora, então, na três, explique de que forma ocorre, com base no percurso realizado? Exatamente, com base no percurso realizado. É aquilo que eu falei pra vocês. Ele vem, ó, do setor primário, passa para o setor secundário e depois do setor secundário ele vai para o terciário. Então, tudo é um processo. Por que que ele vem do setor primário? Porque ele vem da agricultura. Por que que ele passa no setor secundário? Porque ele vai... Vai ser feita a transformação dele, né? Do algodão para o tecido. E depois, por que que ele vai para o setor secundário? Porque ele vai para as grandes indústrias, as grandes indústrias de confecção, onde vão ser produzidos as roupas, né? Como vestidos, camisetas e etc. Ok? Muito bem, meus garotos. Deu pra entender direitinho? Sim. 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 Ótimo. Então, gente, ó, quero dizer a vocês que foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Que vocês possam, cada vez mais, estar presente nas aulas, estar participando das aulas. Isso é muito importante para vocês. Não só para vocês, como para mim, para a professora Gildânia, tá? E para os pais de vocês também. Porque vocês estão aprendendo do mesmo jeito. Olha lá o pincherzinho da Isadora, gente. Gente, ó, meu Deus. Ó, é uma das Júlias. Então, gente, ó, quero deixar vocês um grande abraço, tá? Um beijo grande a vocês. Que Deus esteja abençoando vocês.